No vídeo de hoje a gente vai recordar como é que se deu a saída do Slash do Guns N' Roses lá em 1996. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conheci o canal ainda, cara. Chegou aqui por causa da treta, né? Do Slash com o Axl Rose. Não tem problema não, cara. Vai lá, já se inscreve aí no canal. Pra você que tá retornando, ó, cara, tamo junto, hein? Muito obrigado aí. Muito obrigado aí por compartilhar o vídeo do Rods Online, por estar sempre comentando, apoiando o canal. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Galera, hoje a gente vai falar de como é que se deu a saída do Slash do Guns N' Roses em 1996. Toda a treta envolvendo o Axl Rose. E aí, cara, eu já vou avisando logo, cara, se você não quer saber do passado, porque tem gente que reclama, né? Fala de novo esse assunto. Cara, não precisa ficar assistindo esse vídeo. Ninguém te chamou aqui, cara. Você veio porque você quis. Então, se você não quer ver esse assunto, não precisa nem comentar, cara. Sai fora. Vai procurar outro canal. Vai ver outro vídeo. É verdade. Agora, se você é fã de Guns N' Roses e quer saber o que aconteceu, a gente vai relembrar. E aí, lembrando que as fontes estão aqui, ó. A biografia do Slash e o livro do Mick Wall sobre o Guns N' Roses. Aliás, o livro do Mick Wall, ele dá muitos detalhes do que aconteceu depois da partida do Slash. A tretinha que ficou rolando aí entre os dois. Na verdade, essa treta aí se estendeu durante anos, né? Mas a gente vai falar isso aí ao longo do vídeo. Que satisfação, espera. E pra quem tem esses livros, a biografia do Slash, ele começa a comentar aí sobre a saída dele do Guns N' Roses na página 375. E o livro do Mick Wall, ele começa a citar aí essa saída do Slash a partir da página 270. É sempre bom citar as fontes, porque sempre tem os especialistas, os entendidos, que sabem mais que os caras da banda, né? O próprio Slash e o Duff, os caras são controversos nas datas lá que eles assinaram o contrato, passando o nome em definitivo pro Axl Rose. Mas sempre tem uns espertalhões, uns sabichões, que os caras sabem a data certinho, os caras vêm contestar. Então eu tô citando as fontes aí, porque se tiver errado, meu amigo, é porque tá no livro. Então vamos voltar a 1993, último show do Guns N' Roses. Aconteceu naquele ano lá, com aquela formação lá do Use of AeroLusion, com o Matt Sorum e com o Gilby Clark. O Izzy Stradling já tinha picado a mula do Guns N' Roses. E o Steven Adler, que era o batera lá do Aptide for Destruction, já tinha sido convidado a se retirar da banda. Bom, e aí o que que acontece? Ali, naquela época, a banda já tava em frangalhos, a relação dos caras já não tava boa. E aí o Guns N' Roses deu aquela pausa ali, né, depois da turnê exaustiva do Use of AeroLusion. Afinal de contas, os caras ficaram dois anos aí, mais de dois anos na estrada, né? Em 1994, o Guns N' Roses gravou um cover da música Sympath for the Devil, do Rolling Stones, pro filme do Tom Cruise, Entrevista com o Vampiro. E aí tem um detalhe, cara. O Axl Rose, ele demitiu o Gilby Clark sem consultar ninguém. Ele simplesmente foi lá e demitiu o Gilby Clark. E o Slash, obviamente, não ficou contente com isso aí. Principalmente depois que ele conheceu o Paul Hilde, também conhecido como Paul Tobias, ou Paul Tobias, como preferirem. Bom, o que acontece? Ele achava que, tecnicamente, o Paul Hilde não era tão bom. E, óbvio, não ficou satisfeito aí com a demissão do Gilby Clark, que era um amigo pessoal dele. Tentou convencer o Axl Rose a trazer o Gilby de volta. O Axl Rose foi irredutível. E o que deixou o Slash mais pistola ainda foi que ele teve problemas aí com a gravação da Sympath for the Devil, porque o Axl Rose, obviamente, não aparecia nos estúdios e ficava mandando recados para o Slash. Faz assim, faz assado. Pedia para o Slash regravar. O Slash já estava pistola com aquela situação toda. O Slash falou, ó, não vou regravar mais nada, vai ficar desse jeito. E aí, o que o Axl Rose fez? Foi lá e o Paul Hilde gravou por cima do que o Slash tinha gravado. O Slash, quando ouviu, obviamente, ficou indignado com aquilo, né? Então, essa situação agravou ainda mais a treta que já existia entre os dois, aquela tensão ali que já existia desde lá de 93, quando o Axl Rose fez aí o Slash e o Duff assinarem aquele famoso documento que cedia o nome do Guns N' Roses integralmente para o Axl Rose. E aí, em 1995, quando os caras ensaiaram um retorno, na verdade, para começar a compor material no que seria o próximo álbum, o Slash menciona que eles tentavam fazer vários ensaios, eles mandavam algumas composições, algumas coisas, algumas demos que eles gravavam para o Axl Rose, e o Axl Rose foi rejeitando tudo. O Axl Rose não aparecia nos ensaios, e o Slash ressalta que, naquela época, os caras se falavam através de recados. O Axl Rose mandava recado por outras pessoas, aí o Slash respondia, as pessoas levavam o recado para o Axl Rose, o cara não atendia telefone, o cara não aparecia para os ensaios. E aí o Slash falou que, cansado daquilo ali, ele começou a usar aquelas composições para o que viria a ser o disco do Slash Snake Pit, que foi aquela banda solo que ele fez lá em 1995. Inclusive, ele tocou no Brasil com o Snake Pit. Bom, aí o que aconteceu? O disco do Slash Snake Pit foi lançado, It's Five O'Clock Somewhere, e aí o disco vendeu um milhão de cópias, o Slash começou a fazer turnê com a banda dele, o Slash fala que ele estava satisfeitíssimo, que não tinha drama ali com aquela banda, os caras estavam viajando o mundo inteiro. E aí, quando o disco atingiu a marca de um milhão de cópias, e o Slash acredita que foi uma pressão do Axl Rose, a Gatham Records, que era gravadora tanto do Guns N' Roses quanto do disco solo do Slash, mandou o Slash encerrar a turnê, voltar para Los Angeles, para a reunião do Guns N' Roses. O Slash que falou que ficou meio contrariado com aquilo ali, mas que ele achou melhor voltar, porque eles deixaram claro que se ele não atendesse aquele pedido ali, que as verbas para a turnê do Slash Snake Pit seriam cortadas. E aí não teria jeito, né? Ele teria que ser forçado a voltar de qualquer jeito. E aí ele achou melhor voltar, acabou voltando para se reunir novamente com o Guns N' Roses. Aí no livro do Mickey Wall, ele menciona que em setembro de 1996, que o Slash já estava cansado daquela situação toda, que os caras se reuniam para ensaiar, o Axl Rose não aparecia, todo mundo de saco cheio. E aí o Slash fala que um dia, cara, que ele passou a noite inteira sem dormir, se sentindo mal, mas que de manhã ele chegou à decisão que ele já não aguentava mais aquela situação e que ele estava saindo do Guns N' Roses. E aí ele ligou para o então empresário da banda, que era o Doug Goldenstein, e aí só comunicou que ele estava fora, que ele não aguentava mais. E o Slash fala que ele não esperou a resposta do empresário. Ele foi lá, desligou o telefone. E aí depois disso, o Axl Rose não falou diretamente com o Slash, mas mandou mensagem, mandou recado por várias pessoas ligadas a eles, né? Tentando convencer o Slash de que ele estava fazendo uma burrice, que era besteira ele fazer aquilo. E o Slash também estava irredutível. Um mês se passou e aí o Slash obviamente começou a dar algumas entrevistas dando a entender que estava fora do Guns N' Roses. E é então quando o Axl Rose passa aquele famoso fax para a MTV dizendo que o Slash realmente estava fora da banda. Depois disso, todo mundo sabe o que aconteceu. O Axl Rose agarrou o ódio do Slash. Os caras trocaram ao longo dos anos várias ofensas através da mídia, também pelas redes sociais. O Slash lá em 2010 chegou a dar uma demonstração de que por ele que ele toparia voltar a conversar com o Axl Rose. O Axl Rose sempre foi irredutível. E aí o Axl Rose deu aquela famosa resposta que quando foi perguntado quando a formação original do Guns N' Roses se reuniria novamente. O Axl Rose deu aquela resposta famosa. Not in this lifetime. Not in this lifetime acabou se tornando o nome da turnê de reunião que aconteceu em 2016. Mas aí é bom lembrar que em 2015 tanto o Axl como o Slash como o Duff os caras já estavam conversando já estavam conversando com empresários com advogados para essa reunião acontecer no ano seguinte. E um dos fatores que acabou tornando isso aí possível óbvio o Duff ele foi uma peça-chave para essa reaproximação do Axl e do Slash justamente por ser um mediador o cara que fazia o Slash o Axl Rose enxergar o lado do Slash em algumas situações que o Axl Rose não não aceitava que o Axl Rose todo mundo sabe que ele é muito mais difícil de lidar do que o próprio Slash. Mas enfim o Duff acabou sendo esse mediador e outra coisa que ajudou também nessa aproximação dos dois foi o fato do Slash ele ter se divorciado da mãe dos filhos dele da Perla Hudson e ele começou a namorar a Megan Hodges que era uma ex-namorada dele lá de 1988 que sabiamente se afastou deles quando o negócio começou a ficar muito caótico no Guns N' Roses Guns N' Roses começou a crescer e ela viu que ia dar merda se afastou do Slash e aí com o fim do relacionamento do Slash lá com a ex-esposa dele eles acabaram se reaproximando voltaram a namorar e ela fez essa ponte aí porque ela era amiga da Erin Everly que era a ex-esposa do Axl Rose que então estava voltando a... estava voltando não mas ela estava se falando novamente com o Axl e aí tudo isso aí ajudou a reaproximar os dois então eu vou out-drink ele e ele ia pass out E foi ótimo, porque ele ia passar e pôs com ele e eu ia ficar com a garota. Então eu sempre segui o Slash porque eu sabia que ele ia passar e depois eu ia ficar com a garota. Eu a garota e a garota vai ficar assim, ah, ele foi peado na minha besta! Eu estaria com tudo bem, tudo bem. Não, não. Ele seria embarrado que ele pôs com a garota e não pôs com a garota. O que o próximo dia? Sim, no dia no dia ele gosta dele Ele diz isso em ele, mas... Mas, não, ele acontece em cada vez, todo mundo Então se ele fosse uma chata de chata, eu ia sair com vocês também E agora eu vou fazer um jogo de saco de botas Se você tiver uma ideia de saco de saco de botas e você vai encontrar algo que fazer Pode não ser bem, mas você pode levantar É, galera, no mundo do rock and roll, tudo se resolve, é só botar um pouquinho de dinheiro aí também, que as coisas se resolvem, né? O Axl Rose passou dos 50, o cara já tá mais tranquilo, o cara sempre foi difícil, né? Ele que é apontado como um dos rockstars mais problemáticos aí da história, mas eu acho que ele tá muito mais tranquilo agora, o cara já não atrasa show, já atrasava show pra cacete, tá melhor agora. Bom, vou pedir pra você deixar aí no seu comentário o que você acha dessa situação toda, dessa guerrinha aí, dessa treta aí que se formou entre os dois, dá aí a sua opinião. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho